E aí, gente. Como é que vocês estão? Calma, fica frio. Sabe quem somos nós? Nós somos colegas do seu sócio, Marcelo Wallace. Você se lembra do seu sócio, não é? Agora, deixa eu ver se eu adivinho. Você é o Brett, não é? Sim. Foi o que eu pensei. Você se lembra do seu sócio, Marcelo Wallace, não é, Brett? Sim, eu lembro dele, sim. Ótimo. Parece que eu e o Vincent pegamos vocês no almoço. Me desculpem. O que é? Hambúrguer. Hambúrguer. A base de qualquer almoço nutritivo. Que tipo de hambúrguer? É, cheeseburger. Não, não, não. Onde comprou? Foi num restaurante, numa barraquinha de rua, numa lanchonete. É, no Bicahuna Burger. Bicahuna Burger. É aquela lanchonete javaíana. É, eu soube que tem coisas gostosas lá. Eu ainda não provei, não. Tem coisa boa mesmo? É, são bons. Você importa se eu provar o seu? Esse aqui é o seu, não é? É. Hum, esse é muito gostoso. Vem, você já comeu um hambúrguer Bicahuna? Você quer provar? É gostoso, hein? Não estou com fome. Se você gosta de hambúrguer, prova só um dia. Eu? Normalmente não posso comer, porque minha namorada é vegetariana. O que faz de mim também um vegetariano. Mas eu adoro o sabor de um bom hambúrguer. Sabe como chamam um quarteirão com queijo na França? Não. Fala aí, Vincent. Royale com queijo. Um Royale com queijo. Sabe por que chamam assim? Será que é por causa do sistema decimal? O Brett até que é inteligente. Viu? Só que sacação. Está certo. Um sistema decimal. O que tem aí? Refresco. Você se importa se eu tomar um pouco desta bebida gostosa para empurrar isso? A vontade. E você? Ninho de gaivota. Sabe por que viemos? Por que não disse para o meu companheiro, Vincent, onde eu escondei a Moama? Está lá. Eu não me lembro de ter perguntado nada para você. O que disse? Está no armário. Não, não. O armário debaixo. Está feliz? Vem, Vincent. Está feliz? Sim, estou feliz. Olha... Desculpe. Eu não ouvi o seu nome. Eu ouvi o seu... Vincent. Não é? Mas eu não ouvi o seu... O meu nome é Pete. E você não vai conseguir se sair bem dessa. Não, não. É... Eu... Eu... Eu só queria que soubesse... Eu só queria que soubesse como... Lamentamos que as coisas tenham ficado tão confusas entre nós e o Sr. Wallace. É que... Entramos nessa com a melhor das intenções. Pode crer... Desculpe. Eu atrapalhei sua concentração. Não foi por querer. Por favor. Continue. Estava falando sobre suas... melhores intenções. O que foi? Ah, já tinha acabado. Pois então me permita responder. Como é o Marcelo Wallace para você? O quê? De que país você é? O quê? O quê? Não é nenhum país que eu conheço. Falam a minha língua, hein? O quê? O quê? A minha língua, filho da mãe. Eles falam a minha língua? Falo sim. Então sabe o que estou falando? Sim, sim. Me descreva. Como é o Marcelo Wallace para você? O quê? Eu... Fala o quê de novo? Fala o quê de novo? Eu te desafio. Eu te desafio, filho da mãe. Fala o quê? Só mais uma vez. Ele... Ele é preto. Continua. E a careca? Ele parece uma vadia. O quê? Por acaso ele parece uma vadia. Não! Então por que tentou traí-lo como uma vadia, Brett? Tentou sim. É, você tentou sim, Brett. Você tentou sacanear ele. Não. E o Marcelo Wallace não gosta de ser sacaneado por ninguém, a não ser pela senhora Wallace. Você lê a Bíblia, Brett? Leio sim. Pois tem uma passagem que eu memorizei e que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25, 17. O caminho do justo está acercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte. Pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles. E melhor aca aca!